O Realé já apareceu na minha vida em Nova Iorque em 1980. Eu estava trabalhando lá como garçom e eu entrei na Escola de Arte Dramática da Aliança de Manhattan para fazer teatro e o diretor do projeto procurava um acordeão ou um realéjo. Eu fui na França, busquei o realéjo, voltei a Nova Iorque e nós utilizávamos esse realéjo para uma peça de teatro que foi apresentada off-Broadway durante seis meses e depois em Broadway durante um ano. Então, cada país tem um repertório distinto. Quando eu venho aqui no Brasil, eu tenho que levar todas as músicas de Edith Piaf. Por quê? Porque aqui no Brasil tem uma senhora que ainda canta, que se chama Bibi Ferreira, no Rio, que canta igual que Edith Piaf, da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma voz e em português. E aí o amor a produzido na vida Ele me mandou a jurado para a vida E até que eu me pertenço Então eu sinto um amor Meu coração que vai Eu li muitos livros de Jorge Amado desde muitos anos Eu comecei a ler O País do Carnaval na escola E depois continuei a ler todos os livros de Jorge Amado Eu falei, um dia eu vou ter que parar E o engraçado é que eu parei para almoçar em um restaurante Que tinha Jorge Amado na parede E foi um abenço para mim de parar nesse restaurante Porque através dele eu conheci muito mais histórias de Jorge Amado Que eu pretendia conhecer com a casa de Jorge Amado Em 94, na Aliança Francesa de Salvador No dia 14 de julho É o dia da festa nacional francesa Eles fizeram homenagem Jorge Amado era presidente de honra da Aliança Francesa E eu fui convidado para tocar lá Sem saber que Jorge Amado era presidente Foi o diretor da Aliança Francesa que me apresentou E eu conheci Jorge Amado ao vivo esse dia Esgo n'est rien que l'instant La goi d'or du pauvre Jean Que les femmes n'aimaient pas Mais n'oubliez pas Dans la vie y'a qu'une morale Qu'on soit les choux sans dessous Sans amour on n'est rien du tout On n'est rien du tout Lui aussi était rupin Et fringué comme un gande Il pionçait dans le beau drap Mais n'oubliez pas Dans la vie on n'est pas le bal Quand notre coeur est au glou Sans amour on n'est rien du tout On n'est rien du tout Il vivait toujours le jour Dans la soie et le verrou Et l'éché tout l'état fiat Mais n'oubliez pas Sous-titrage Société Radio-Canada